Olá amigos do G1, tudo bem? Vamos lá para mais um assunto de empreendedorismo aqui no nosso portal. Hoje o tema é interessante porque é uma quebra de paradigma. A grande maioria das empresas da velha economia acabam optando por atrair novos clientes ao invés de ir atrás daqueles clientes e prestar um bom serviço, um bom processo de pós-venda para aquele que já há um longo tempo faz parte da sua cartela de clientes. Então eu vou explicar para vocês como é que isso funciona. Uma empresa da velha economia normalmente quando quer vender mais ou quer aumentar a sua base de clientes o que ela faz? Cria uma promoção e promoção está ligado diretamente à perda de rentabilidade. E além disso ela acaba investindo em mídias de rádio, tv, jornal, redes sociais para trazer novos clientes. E aí acabam esquecendo daquele cliente que já está a uma longa data com ele, já compra há 10 anos, 15 anos com ele e nunca recebeu uma ligação ou nenhuma pesquisa de pós-vendas para saber como foi a experiência dele na loja ou numa compra online ou entender o que pode ser melhorado ou que ele não está feliz. E aí vai uma grande quebra de paradigma. Quando você começa a focar em quem é o seu cliente leal, aquele que está a longo tempo comprando de você e que você até acaba esquecendo, tipo assim, esse já é cliente. Esse, quanto mais você gera uma experiência fantástica para ele, quanto mais você se comunica com ele, quem traz novos clientes são os seus clientes antigos. E às vezes nós fazemos promoções para quem nunca foi o nosso cliente e aquele que já compra da gente há muito tempo fala, ei, eu estou com você, já sou leal a você há uma boa parte de anos e você não vai dar essa promoção para mim? Não, mas isso aqui é para novos clientes. Isso é muito utilizado principalmente em empresas de telefonia, onde eles lançam pacotes fantásticos de quebra e baixa de preços para novos clientes e acabam esquecendo aquele que já está há 5, 6 anos pagando a sua conta em dia em função dos serviços que ela acaba recebendo. E nem sempre a contento porque em nenhum momento acabou recebendo uma ligação da empresa na qual ele está essa longa jornada tendo essa relação de compra e venda. Então a dica de hoje, você que tem uma empresa, que você possa fazer uma reflexão. Como é o seu relacionamento com clientes leais, que são aqueles clientes que já estão há um bom tempo comprando com você. E saber que quanto mais você foca em clientes leais, mais quem traz novos clientes são eles. E você não precisa baixar preço, você não precisa fazer promoção diminuindo a sua margem de lucro para que você consiga aumentar a sua base de clientes. É simples assim, foque em quem é o seu cliente e novos clientes serão trazidos por aqueles que amam a sua organização. Eu sou o Carlos Oshiro, coach de empreendedorismo e nós voltamos a qualquer momento com mais informações de empreendedorismo aqui no G1. Até lá! Tchau! 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 Tchau!